Olha só, o Congresso Municipal do Orçamento Participativo 2003 foi realizado lá no Engenho Central com a presença dos setores da Prefeitura e população. Vamos acompanhar. A população participou e agora é hora de votar. Quais demandas entrarão como prioridade no Orçamento Municipal? No último sábado, dia 17, aconteceu o Congresso do Orçamento Participativo e foi o momento de escolher as 10 demandas de cada região entre as mais de 300 indicadas nas plenárias que aconteceram entre os meses de março e abril. Essas demandas serão encaminhadas às secretarias responsáveis para estudo da viabilidade de execução. Para mim, o Orçamento Participativo é a forma mais bacana de você se aproximar. Porque quem sabe o problema do bairro não é o prefeito, não é o secretário municipal. É quem vive, quem lá está. Então a gente sabe qual é essa responsabilidade de poder se aproximar mais das associações, das entidades organizadas do bairro, para que elas tragam as suas demandas e a gente execute. Porque a Prefeitura não faz nada sozinha. E aqui é um espaço super democrático para a gente trabalhar juntos, para fazer uma cidade melhor. Aqui hoje é o ar, sim, de todo esse processo, onde vai ser votado essas demandas que você preparou lá. Então, além de participar lá, que é importante, mas aqui a gente consegue finalizar e votar realmente as demandas de cada região, as prioritárias. Então, eu queria parabenizar a todos que estão aqui. E é isso aí. É dessa forma que a gente consolida a cidadania e a democracia. Nós já definimos duas demandas que a gente vai votar. Uma delas é o centro comunitário, que a gente quer fazer lá próximo à igreja. E a outra é um parque linear, que a gente quer construir um parque linear com ciclovia nas áreas verdes ali no nosso bairro. Nós vemos como muito importante a nossa participação, porque toda demanda exposta aqui é a nossa realidade e são necessidades que o bairro precisa. E hoje nós viemos trazer aqui tanto a demanda de RTMs e também nós estamos lutando pela manutenção das estradas rurais. Durante o Congresso, também foram eleitos os novos membros do Conselho do OP. O orçamento participativo vem criando forma, ele vem se tornando um conselho também, é forte. Então, é essa, é a grande virtude desse conselho, é transformar essas demandas em realidade. O orçamento participativo é importantíssimo para a cidade de Piracicaba. Vocês viram que legal, né? A participação de representantes e moradores dos bairros da cidade de Piracicaba. Cada um na sua demanda. Eu sempre falei aqui algo que, ao passar do tempo que eu estou aqui no programa Piracicaba, agora eu percebo isso. Quem conhece o bairro, quem sabe a demanda necessária para o bairro é o morador. Morador que passa pelas ruas, morador que sente falta do parque, sente falta da ciclovia. Você viu o morador falando? Precisa de uma ciclovia, um parque. Então, muito bom o orçamento participativo, porque a troca entre as secretarias e a população na demanda necessária para a melhoria de cada bairro. Bom, parabéns, parabéns aí. Música Música Obrigado.